O fundador da igreja Bola de Neve, Rinaldo Luiz de Seixas Pereira, conhecido como apóstolo Rina, de 52 anos, faleceu neste domingo, dia 17, após um acidente de moto em Campinas, no interior de São Paulo. De acordo com a concessionária Rota das Bandeiras, responsável pela gestão do corredor Dom Pedro, o acidente ocorreu às 16h04, no quilômetro 131 da rodovia Dom Pedro I, São Paulo 065, sentido Jacareí. Uma das faixas da pista sul ficou interditada por 40 minutos. Rina foi socorrido com uma fratura na clavícula e encaminhado ao Hospital das Clínicas da Unicamp, onde não resistiu aos ferimentos. O exato momento que a morte do apóstolo é anunciado na igreja a gritos e choros. Mas nós vamos ter que encerrar esse culto, porque o apóstolo Rina acabou de falecer, de mim, fala. Vocês me perdoem. Vamos orar pela família. Vamos orar pela família, vamos orar. Perdoem dar essa notícia agora. Nós, como família, temos que nos levantar.